Oi, oi, pessoal! Eu sou a Amanda Brandão e tô passando aqui pra falar pra vocês que Barbie acabou de chegar nas plataformas digitais pra compra e aluguel. Isto é, você pode ver ou rever aí no conforto da sua casa. Muito bom, né? E agora, por isso, eu vou mostrar pra vocês um kit incrível que acabou de chegar aqui pra gente. E vocês não têm ideia, tá maravilhoso. Mas antes de eu abrir, eu quero que vocês abram o kit comigo. Então, já se inscreve aqui no canal do Warner Play. Vocês sabem que eu amei demais Barbie. Eu não parava de falar sobre esse filme. E agora que ele chegou nas plataformas digitais, eu não vou parar nunca mais de falar desse filme. Porque, assim, é um filme sério que traz aí reflexões ao mesmo tempo em que faz piadas. E também tem muita referência, gente. Referência da Barbie, referência da Mattel, referência do nosso universo. É incrível, gente. E aqui, esse aqui é o kit. E aqui dentro tem muitas coisas incríveis. Aqui é o logo da Barbie. E atrás é Best Day Ever. Que se você já viu o filme, você sabe o que essa frase diz. E se você não viu o filme ainda, você vai assistir porque chegou nas plataformas digitais. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos começar... Ai, tem um pijama aqui. Fofíssimo. Também com outra frase do filme. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha que pijama mais lindinho que veio dentro do kit com essa frase aqui que é Every night is girls night. Que significa toda noite são as noites das garotas. E vocês estão comigo nessa, com certeza. Deixa eu ver o que tem mais no kit. Vamos ver aqui. Ai, eu amei. Aqui ainda tem o delicadinho aqui, ó, da Barbie. Amei demais. Vamos ver o que tem mais aqui dentro. Todo um mistério, né, gente? Pra vocês verem o vídeo até o final. Ai, que lindo isso aqui, ó. Pra fazer a noite das garotas. A gente tem que, enquanto uma, pra relaxar de verdade, ó. A gente faz assim. Clean. Ai, que linda ela. Pronta pra dormir com a Barbie. Assistindo Barbie com as amigas. Aproveita e já coloca nos comentários quem você vai chamar pra assistir Barbie na sua casa. Pra fazer uma girls night. Amei. E tem mais aqui dentro um porta-joias. Lindíssimo. E rosa também. Porque o rosa até acabou no mundo por causa de Barbie. Vocês sabiam disso? Barbie foi simplesmente a maior bilheteria do ano. Então, é o filme do ano realmente. Aqui dentro veio um porta-joias. Que você abre assim, ó. Ai, você coloca suas maquiagens, suas maquiagens, suas joias aqui dentro. E aqui os seus anéis. E aqui veio um esmalte rosa da coleção da Barbie. Inclusive, belíssimo. Já estou pronta para pintar minhas unhas. Adorei. E aqui dentro temos mais kits para completar a noite de Barbie em casa. Que é um suquinho de framboesa. Rosa. Tudo tem que ser rosa na sonora de Barbie. Combinado? Que nem eu tô fazendo aqui. E aqui, simplesmente, várias pipocas pra acompanhar esse filmaço que é Barbie. Então, vocês perceberam que esse unboxing que eu fiz aqui hoje é simplesmente um unboxing perfeito pra assistir Barbie em casa. O filme foi o filme mais visto do ano. Margot Robbie e Ryan Gosling simplesmente entregam tudo no filme. Eu acho que os dois vão pro Oscar. Pode escrever o que eu tô falando. Que eles vão pro Oscar, com certeza. Eu fiquei muito encantada com a mensagem do filme. Eu fiquei encantadíssima com a direção e o roteiro desse filme. Que é de Greta Gerwig. Que, inclusive, fez o roteiro ao lado de Noah Baumbach. Que é o marido dela. Então, assim, eles são perfeitos demais. Esse roteiro tá impecável. Tem piadas, como eu falei. Pode assistir, pode reassistir. Alugando ou comprando nas principais plataformas digitais. E ainda veio, gente, uma cartinha personalizada com uma fotinha minha aqui. Igual a Margot Robbie no pôster do filme. Dizendo que é o meu best day ever. E sim, é o meu best day ever. Com certeza, porque eu vou assistir Barbie de casa. Então, é isso. Eu aguardo vocês na nossa Girls' Night pra assistir Barbie. E me conta nos comentários quais desses itens foram os seus favoritos. Eu não sei escolher. Então, vocês vão ter que escolher por mim. Eu fico por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?